Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um projeto tuistão né, parte 2 aí do motorzão lá do Mato Grosso Estãozinho com 86mm, curso daquele modelo né, piratão, bora pro vídeo Diz o nego bala que o curso é o que? O curso é livre, e o OVNI sai ou não sai? Opa! Logo, logo? Já tá praticamente pronto, o motor OVNI já tá funcionando já Então, o motor OVNI, objeto voador não unificado, então essa semana que vem já vai ter vídeo dele aí, primeiro rolê Mas o foco é esse tuistão aqui, rapaz, tá ficando bonito aí, neguinho Você é louco rapaziada, olha aqui, várias alterações aqui nele Vamos mostrar aqui pra vocês, porque o curso que tá usando aqui é um cursinho até que legal, rapaziada Olha aqui o pistãozão, Zayma, 86mm, mano, nego bala já fez cava Já fez tudo, mano, olha isso Já foi feito cava, tirado de baixo do pistão, pra não pegar Teve tirado de baixo, que tá usando biela original, né Mano, e essa biela bonitona aqui? Top, né? Polida, teve que tirar tudo aqui É, tive que tirar aqui dela, né? Aí eu dei uma polida, vira brequim balanceado, tá rapazada, olha aqui Pode ver que o vira brequim tá todo tirado aqui, foi balanceado, ó, fatiadinho bonitinho, olha aqui Certo, ó Então tá balanceado, a moto não vai ter nenhum tipo de vibração, ó Exatamente Não vai vibrar Olha as cava, Rick Nossa, ficou top, hein Certo Malu, quem que é as cava? Cava do nego bala? Cava do nego bala Vamos fazer uma pré-montagem com a galera Faz a pré-montagem aqui Ah, mostra primeiramente se já tá aqui, já? Mostra aqui a biela passando no câmbio Mostra aí pra galera E a centralizada, né? Olha aqui, rapaziada Ah, vai ter que tirar da coisa aqui, né? É, tá Da ruela Isso Tirar um pouquinho da ruela já É, tem que tirar um pouquinho da ruela A ruela que tá pegando Olha aí, rapaziada A gente tá fazendo as pré-montagem aqui, então eu trouxe pra vocês ver aqui, ó Tá vendo que top que ficou, mano? Olha isso Pega Top, mas a biela já tá passando Onde tirou da biela já tá passando longe, já Se não ataca a carcaça, eles eram É A carnaça A carnaça Porque o negócio sobe pra cá, ó Uhum E, rapaziada, o balanceiro A moto vai andar com o balanceiro e tal Tudo bonitinho Agora o Nego Bala vai fazer a pré-montagem Aqui já foi aberto pra carcaça Soldado aqui do lado, ó Pode ver que soldou Motor inteira já tirado As tampas dele também já foram pintadas Já vão mostrar as tampas pra você Vai usar a flange de 2mm, ó Então faz a pré-montagem pra galera ver, Nego Bala Faz a pré-montagem aí Vira brequinha alinhada 100% No reloginho comparador Zerado E balanceado Vamos lá ver Antes de fazer a pré-montagem Vamos, então vamos Então ver o alinhamento Esse vira brequinha está top Ó, ninguém vai colocar aqui agora O ouro no suporte Olha como ficou esse vira Agora dá pra vocês verem melhor Ele fatiado, né, rapaziada Olha aqui E essas tampas aqui também Essas tampas do motor dele, mano Olha aqui Tampa já pintada As tampas do motor dele Cauê que pintou Cauê que pintou E essa tampa tava bem judiada, hein Cauê que sofreu, mano Pra dar uma recuperada dessas tampas Tava bem marcado, rapaziada E esse tarugo aqui É o nosso alinhadeiro aqui Olha o que ponto aí embaixo Tanto de pau É, mas não marca nada, mano O bagulho ainda fica top, né, mano É Houve uma alinhadeira aqui, mano Que tinha uma rebarba, hein Vinha aqui, ó É mesmo? Aham Nossa, tanto Nunca alinhou muito o vídeo O do tarugo lá, não era? Não De quem? Não sei Era o dele, eu vi O dele era do rebarbado Tanto vira brequinha Que é, mano Que alinhou Mostra isso aí pra galera Nego Bala Rapaziada, vira brequinha Olha aqui Olha isso Será que tá zerado, neguinho? Imagina Neguinho, se é que essa moto vai correr? Vai dar trabalho em Mato Grosso? Ah, certeza, né? É, rapaziada Vira brequinha Balanceadinho Quantos por cento ficou Esse vira brequinha, neguinho? Aqui ficou com 60% 60%? 60% de balanceamento Nossa, 60% de balanceamento Rapaziada Com Usando balanceira, hein? Balangueiro E fala pra galera aqui Se nós não fosse balancear Quantos por cento de balanceamento ia ficar? Na verdade Dá uns 20 e pouco 20 e pouco por cento Não chega nem 30% É uma moto que Ela vai correr Só que ela vai vibrar Então, tipo assim Uns 5% de potência Ela ia deixar a desejar É agora E essa ela vai ganhar Vamos lá pra montagem agora Dá só uma olhada No cabeçote Rapaziada Olha isso Cabeçotinho Válvula 32 28 Ah, olha os dutinhos Rapaziada Olha os dutinhos Olha o tamanho Da boca De lobo Olha aqui Duto de Escapes Duto de admissão Vou ter que pôr ainda O coletor de CB300 aqui Vou dar o coletor de CB300 Essa moto que Se eu não me engano Vai andar com cabrador de falco E só acertar aqui O coletor Tem que acertar o coletor Aqui ainda E agora Neguinho já colocou aqui O motorzinho O pistão Colocou a flange Ah, mostra o cilindro pra galera Neguinho Olha o cilindro Como que é o nome do cilindro Boca de jacaré Boca de jacaré Cilindro famoso Olha aqui rapaziada Olha aqui pra passar Olha aqui O Neguinho teve que fazer Mano Um trampo artesanal mesmo Então a gente vai montar aqui Pra vocês entenderem Por que que fez Essa boca de jacaré aí Olha que agora Que bagulho louco O Neguinho vai explicar Cada detalhe desse projeto aqui Explica aí Neguinho Por causa Cada fatiada dessa aí Essa fatia aqui Que eu tirei Foi pra não pegar Na outra carcaça Essa daqui O virabrequim Passa aqui dentro Mostra aí pra galera Olha aqui rapaziada Tá vendo Olha aqui Mano Mas quase Rapaz Olha que bagulho É peso Passa certinho E do outro lado também Né mano Mesma coisa Ah e aquela cava aqui Rapaziada do lado Vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo Então a cava aqui Dentro do cilindro Ó Por que essa cava aqui Mano A biela passa Por dentro dela Não É o balanceiro Ah o balanceiro Passa aqui né Pera aí Nossa o balanceiro Mano Olha aqui O balanceiro Passa por dentro da camisa E olha o pistão Quase encontro Teve que tirar da saia do pistão Teve que tirar da saia do pistão Só o lado de escapo Mano Olha aqui que louco Passa dentro da camisa Passa dentro do balanceiro Olha aqui o virabrequim aqui Passando aqui na camisa Filho Aqui é um projeto de meta Rapaziada Vocês acham que é fácil Montar um motor desse Top mano Essa moto vai ficar Coisa de louco Olha aqui o motor do pistão Rapaziada Olha isso Nossa mano Essa moto que vai andar Olha agora É álcool ou gasolina é a moto? É álcool? É álcool né É álcool Montando um álcool rapaziada Olha aqui É álcool? É álcool mesmo É É motinho álcool Não ele falou que Lá para o motor aqui na XF Ah então é álcool Montando álcool Moto que vai dar o que de taxa aqui? Vai dar um Ele falou que ia colocar numa Titã Depois falou que ia colocar na Não não É numa Twister mano O da Titã era outro cara mano Tava confundindo É outro cara da Titã Mas aqui é uma Twister mesmo É um motor Twister na Twister É um motor bonito O cara reformaram inteira Ele pintou quadro Mano ele pintou quadro de vermelho Ficou mó louco o bagulho Vai ficar top Vai fazer a Twister Do cara do Mato Grosso aí E detalhe neguinho Ele falou assim Já tem duas Twister lá Já esperando ele para acelerar Agora falou que ia dar outro giro Rapaz O nego está montando O nego está montando Twister No meio do mato lá Só para acelerar com ele Só para acelerar Você acredita mano? Vou falar para você O ruim não vai ficar não Pode não ser a melhor mãe Vai correr Vai correr né É certeza É isso aí rapaziada Eu vou fazer esse motor aqui Na motinha amarela Lá na minha Twister amarela Sete e nove É não ia jogar na preta né Mas a preta O tempo faleceu A preta foi embora Rapazada Então Vai jogar na amarela E dá tudo que tem para dar É isso aí Já vou amaciar o motor Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui com uns 13 de taxa Tá Agora é só colocar as molas no cabeçote Colocar o comando Comando do neguinho Vai fazer igual o comando dele mesmo E se... Pera aí Antes de fazer o comando Mostra para aonde vai ser feito esse comando Como que você faz o comando aqui? Do modelo Vamos ali mostrar Rapaziada Olha aqui onde é feito o comando Só pode ser feito nela né Na máquina da Inex Motors Parceria Com o Xerox Preparação Top né Mano Não faz barulho Não dá desgaste Porque não é pedra Você só troca a lixa E o rebolo aqui Ele nunca muda o tamanho Então a cópia É uma das cópias mais perfeitas Que existe Numa máquina de... Numa copiadora de comando Então Vai ser nessa máquina Feita o comando E se você quer Adquirir uma máquina dessa É só entrar em contato Com os vendedores Na descrição E entrar na fila Para garantir a sua máquina Aqui Sai igual água Rapaziada É isso aí Já vai lá no Instagram Dos caras Vai estar passando aqui E dá aquela força E cota também O preço aí E se for pelo autogiro Vocês podem pedir desconto Tem E vai ter Vai ter um desconto Então rapaziada A gente vai ficar por aqui Esse foi o vídeo de hoje O próximo vídeo Já é a primeira partida Porque ele não tem mais o que mostrar no motor Deixa eu mostrar o caburador aqui Mais ou menos O caburamento? Não O caburador tem de quilo aqui Olha aqui Nossa Ah pô Também Tipo assim Ele também Deixou na regular O que a gente quiser Se quiser regular Um XR600 também Mas acho que pra ele Vai ser um de falco Aquele aqui Esse né Esse né Caburadorzão de falco zero A gente vai colocar o coletor ainda Vai fazer todos os trampos bonitinhos Tem até a corneta ali já Essa corneta Não é dele não né Ah Olha a gente já vai arrumar Vai dar bom Dá bom Dormiu Já tem Já com a corneta e tudo Já está com a corneta e tudo Rapaziada Então Esse é o motor aí Do menino Tá bom o motor Vai ficar top né Olha esse aqui Esse é um XR650L Esse falador aí é top também Tem um XR600 XR670 Ó Dá pra olhar Tem um XR660L também Viu né Mano É pica Aí depois eu vou ver com ele Que ele é o dono da moto aí E ver o que ele vai querer colocar Mas a gente tem bastante opção Aqui de carburamento Tá bom tá injetado também Se quiser Injetado turbo Aqui tá pra sair viu rapaziada Ah o Murilo não traz a pastilha Mas falta uma pastilha aqui Pra pôr o cabeçote aqui E o Murilo Você tá ligado Que ele é um cu de gambá velho Né Mas Tem o que Tem mais aí Tem mais alguns cabrador aqui rapaziada Nossa Eu vou pôr ela Eu vou pôr ela na minha moto Não Você até esqueceu Do tá falando aí Eu esqueci Tem um monte de coisa Eu vou pôr na minha moto ainda Um monte de peça cromada Tem cabrador aqui Pra puxar de rodo Então rapaziada É isso A gente tá ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau BНАN BUM E DAR paar Obrigado.